Cadeira amiga, um dia eu canto sentado Mas esse cantor magoado ainda vai cantar de pé A minha voz é coisa que vem de dentro Apesar do sofrimento ainda não perdi a fé Cadeira amiga, se você não existisse Seria muito mais triste esse meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade eu queria andar sozinho Cadeira amiga, pedaço do meu corpo Obrigado gente, vai é uma pequena homenagem para Barredito, valeu gente!